Na aula de hoje, nós vamos estudar com mais detalhes sobre o duplo etérico ou corpo etérico. E na sua tela, você vê então já o corpo físico, corpo etérico e o corpo astral, também conhecido como perispírito. Segundo Joseph Gleber, pela psicografia de Robson Pinheiro, no livro Medicina da Alma, este corpo etérico ou duplo etérico, ele tem a sua elaboração desde o princípio em que as fagulhas, as centelhas divinas foram lançadas no universo e estagiou no reino mineral, no vegetal, reino animal, sendo aperfeiçoado e bem elaborado já no reino ominal. O duplo etérico desdobrado ou dissociado do corpo físico, seja espontaneamente ou sob ação exterior, foi amplamente provado pelos estudiosos das ciências psíquicas, servindo para comprovar a existência e sobrevivência do espírito, sua atuação e independência da vida. Foi investigada e constatada a realidade do corpo etérico através de processos científicos desenvolvidos pelos companheiros encarnados, com fotografias, materializações e muitas impressões físicas observadas e sobejamente atestadas por pesquisadores e médios que se dedicaram ao estudo da ciência psíquica. No ser humano, o duplo constitui a camada mais eterizada ou menos grosseira do corpo físico. Em sua constituição íntima encontra-se, além das substâncias físicas comuns, em vibração ligeiramente diferente, grande quantidade de ectoplasma, a essência básica dessa contraparte etérica do corpo humano, cuja razão de ser está na distribuição equilibrada das energias provenientes do grande reservatório cósmico universal e sua transformação em fluido vital, encarregando-se de irrigar toda a comunidade orgânica do aparato fisiológico humano. A imagem que vocês já veem na tela tem o perispírito, duplo etérico e o corpo físico. E nesta imagem, por definição apenas, nós vamos ter no perispírito o que chamamos de centros de forças, no duplo etérico os chakras e no corpo físico os plexos. Assim, as energias captadas pelo perispírito vão, então, adentrar pelos centros de forças que, ao sofrerem um rebaixamento, vão ser, então, captadas pelo duplo etérico nos chakras. E dos chakras, havendo mais um rebaixamento, serão, então, distribuídas e direcionadas para o corpo físico através dos plexos. Em contrapartida, as energias produzidas pelo corpo físico sofrerão uma sutilização que vai passar pelo duplo etérico através dos chakras e que, havendo mais ainda uma sutilização, serão direcionadas ao perispírito. Sendo assim, nós temos um ciclo. Energias que são captadas do cosmo, que são captadas do ambiente, captadas pelo perispírito, passam pelo duplo etérico e são alimentadas no corpo físico. E do corpo físico, passa-se para o duplo etérico, que vai, então, alimentar, vamos colocar dessa forma, o perispírito. No duplo etérico, os chakras comunicam-se entre si através de condutos conhecidos como meridianos, ou nadis, pelo qual flui a energia por eles modificada. O duplo etérico, além de ser responsável pela produção do fluido vital, que são não só captadas pelo perispírito, mas também e principalmente do metabolismo celular do corpo físico, ele funciona também como uma barreira de proteção para o ser encarnado. Sendo assim, é de suma importância mantermos os nossos pensamentos bons e a nossa alimentação equilibrada, pois ele, por ser de uma natureza muito sensível, plástica, ele pode sofrer abalos, e que, em muitos casos, podem desencadear alguns tipos de doenças também. Pensamentos conturbados, desalinhados, da mesma forma que certas substâncias, como o álcool, o cigarro e drogas, podem também prejudicar no funcionamento do próprio duplo etérico, e, em muitos casos, há uma espécie de rompimento, um tipo de um rasgo, que, ocorrendo, podem gerar até alucinações. Por quê? Pelo fato do duplo etérico funcionar como uma barreira para que o ser encarnado consiga viver com sua plenitude, como um espírito encarnado, de acordo com as condições do mundo, ao romper um pouco esta barreira, ele vai começar a ter contato mais diretamente com o mundo dos espíritos. E, claro, muitas vezes, devido aos pensamentos desalinhados ou frutos de algum tipo de alucinação, ele vai começar a captar imagens, ver imagens. Sendo assim, é de suma importância nós, como seres encarnados, procurarmos nos atentar quanto ao que ingerimos. Tudo deve ser feito em equilíbrio, principalmente em relação ao álcool. O cigarro, sabemos que ele gera, realmente, infelizmente, outros tipos de anomalias que podem se levar anos para a completa harmonização do perispírito. Mesmo assim, a partir do momento em que tomamos essa consciência, a própria pessoa, por si só, ela vai começar a prestar atenção em certos detalhes e, com o tempo, buscar a ajuda para conseguir se equilibrar e se livrar de determinados vícios. Uma outra questão que é importante ser destacada é quanto à nossa aura. O duplo etérico, e entre outros corpos espirituais, os corpos sutis, eles são responsáveis pela emissão de determinados tipos de energias que podem ser captadas, em muitos casos, a olho nu. E essas energias oriundas, não somente da vibração mental, dos sentimentos, mas também do metabolismo produzido pelo nosso organismo, vão se transformar em espécies de estrias coloridas que é a própria aura humana. Na figura que você vê na tela, nós temos dois tipos de aura. Uma aura conturbada e a aura harmonizada após um processo de limpeza. Essa limpeza pode ser tanto através dos passes quanto nos banhos de ervas. Sendo assim, é de suma importância procurarmos manter a nossa aura harmonizada, principalmente aqueles que vão lidar com a mediunidade. Não só em relação à mediunidade, mas manter a harmonia e o equilíbrio é uma questão também de saúde. E graças aos recursos ensinados pelos nossos bem-feitores que trabalham principalmente na corrente umbandística, que nós conseguimos, através das plantas, das ervas, da natureza, reharmonizar o nosso campo áurico. Muitas vezes, o bioplasma proveniente dos vegetais nos auxilia na própria harmonização e, em muitos casos, na própria recomposição do nosso duplo etérico. Aí, vocês veem na tela mais um exemplo das auras que são conturbadas e harmonizadas. E logo acima, à sua direita, nós temos aí uma fotografia Kirlian, que fotografa a aura humana. Nas outras aulas, nós vamos falar com mais detalhe sobre este assunto, sobre a aura. E assim, esperamos, então, nos encontrar em nosso próximo encontro. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine.